Estúdio PC. Melhor preço. Melhor atendimento. O que você tá jogando aí? Deixa eu ver. Olha, skate, é? Que isso? Tá jogando Townhawk. Vamos ver o que você tá fazendo aqui, mãe. Olha, tá aumentando a habilidade dela em cozinhada. Daqui a pouco coloca fogo na casa de novo. Se bem que da última vez não foi ela que colocou fogo, não. Foi sozinho. Pronto, ela acabou de queimar a comida. Tá bom. Queimou, né? Então vai, vocês não vão dormir não, povo? Vamos colocar estrago rápido. Ih, vai tomar banho. Ó, o pessoal falou... O que que tá acontecendo aqui? Tá com fome. Ah, por isso tá... Olha, vai comer queimado mesmo. Tá horrível. O que tá comendo? Coitado. O pessoal falou que... Minha irmã nunca vai encontrar um vampiro porque não tem vampiro aqui. Ele falou que esse negócio de vampiro é só num... Num pacote de expansão louco aí que eu não tenho estrago, não. Então vamos tirar estrago daqui. O que é isso? Onde você tá indo? Vai trabalhar já? Xiii, tá brilhando ali de novo estrago. Era o que me faltava. Então vai lá. Sei que tá bem aí. Vamos lá, deixa eu ver. Pegar correspondência. Não, eu acho que você não pode pagar, né? Só que posso? Deixa eu ver. Pegar... Não, também não. Meu pai. Sei lá o que que é essa correspondência, mas tá bom, deixa eu ir. Cadê? Eu tô fedendo aqui também. Carreiras disponível. Comercial. Hum... Calma aí. Calma aí. Comercial. Não. Meu pai já é... Já tá ganhando 50 por hora e tá lá na carreira dele pra... Pra jornalista. Não quero isso aqui, não. Cadê? Deixa eu ver. Ou meu pai foi despedido, eu não sei. Não, tá aqui. Meu pai virou blogueiro profissional também. Ó, tá ganhando 81 por hora agora. Que isso? E eu? Tô ganhando 78. Meu pai tava ganhando menos aqui, ó. Agora passou. Tá bom, né? E o que que ele tá fazendo? Deixa eu ver. O que que ele tá fazendo aqui? Olha, tá indo trabalhar. Ele trocou de roupa no trabalho. Que loucura. Vamos ver. O que que tá com sono? Também? Você não dormiu de madrugada... De noite? Agora vai ficar aí. Meu pai, o que que tá ruim? Ele tá com fome. Coitado. Eu não comi a hora que saiu de casa. Por que foi direto pro trabalho? Ele tá começando mais cedo agora? Deixa eu ver. Não, começa às 8. Eu também começo às 8. Por que? Ô, vamos lá pro trabalho. Ir trabalhar. Vai. Carga isso aqui. Tá buzinando. Vai lá, vai. Corre. Vai trabalhar. Isso. Vai trabalhar fedendo mesmo. Tá bom, deixa lá, né? Irmã, minha irmã. O que que ela vai fazer? Ela tá querendo ir assistir um filme. Preparar o Waffle. Deixa eu ver. Ela começa a estudar às 9. Dá pra preparar um Waffle, não dá? Então, vamos lá. Comer café da manhã. Waffle. O que é isso? Já tá na hora da escola? Já é 8? Não era 9? Então, cancela. Vai pra escola, menina. Ir pra escola. Vai pra escola. Isso. Sai correndo. O que é isso? Achei que a cama tava suja aqui. Tava molhado. Falei, pronto. Já era na cama aqui. Eu não tô sabendo. Então vai. Minha irmã tá indo pra escola. Deixa eu ver. Eu. Ganhar uma promoção. Opa, isso aqui pode ser fácil, hein? Então. Uma rotina comum. Trabalho duro. Tem que trabalhar duro pra ganhar uma promoção. E meu pai? Rotina comum. Não, meu pai tá de boa. Deixa eu ver. Relaxar. É. Eu acho que ele tá can... Não, ele tá com fome. Ele não tá cansado, não. Então tá de boa. Deixa eu ver. Ó, minha mãe quer formar um grupo. Ver a Gabriela crescer bem. Ver a Gabriela crescer bem, eu não sei. Se esse treco vai demorar muito. Serve pra pescar antes das 6. 6 da manhã ou 6 da tarde? Deve ser 6 da manhã, né? Vamos lá pescar, vai. Ela não tá com sono, não. Até as 16h30. Não, você tem que trabalhar às 15h. Vai dormir tanto, não. Opa. Xiii, eu acho que eu... Me fiz ela levantar, hein. Ela podia dormir um pouco mais. Confortável. Na hora de superar, um bom descanso. Então tá, vai lá pescar. Vamos ver. Vamos ver se vai resultar esse treco. Agora eu tenho uma piscina aqui em casa, né? Uma piscina, não. Um lago. Aí eu posso pescar aqui em casa. Por que tem uma cerquinha ali? Tem uma cerquinha ali. Opa. O que que é aquilo? Ah, o menino do jornal. Achei que já era pra parar isso aqui. Então vai. Tá pescando, olha lá. Tá aumentando até a habilidade em pesca. Que isso? Habilidade. Pesca. Ó, tem habilidade em pesca mesmo. Já tá no nível 2. Então vai, sobe. Vai pro 3. Tá sumindo. Vou colocar esse treco mais rápido. É, eu acho que tem que ser antes das 6 da manhã mesmo. Opa. Melhorou a pesca aqui. Então tá, ela é muito pescadora. Então deixa eu ver. Formaram um grupo. Quem quer ficar sozinho? Depois eu vou formar um grupo com o meu pai. Que aí você vai sair. Tá bom, para de pescar. Não quer pescar mais não. Tá cansada já? Meu Deus. O que que é isso? Com sono. Tá com sono. Ai, meu Deus. Então vai, arrumar a cama. Cochilar. Cochilar deve que... Não é muito não, né? Opa. Ah, pensei que eu tinha recebido promoção. Sim, eu ganhei uma promoção. Eu ganhei uma promoção. Cadê? Deixa eu ver. Minha promoção, eu... Cadê? Quanto que eu tô ganhando agora? Habilidade não. Olha, já tá chegando em casa. Tô ganhando 99 por hora. Que isso? Aí sim. Eprender habilidade carisma. O que que é essa habilidade carisma? Deixa eu ver. Dica. Habilidade duradoura pode ser. Não. Esse carisma eu acho que tem que ir lá no... No coisa, hein? Lá no... No mercado. Então eu que tô tomando banho, né? Sim. Deixa eu lá tomar banho. Meu pai... Meu pai comeu aqui. Então tá. Já que você comeu, você vai lá pro quarto, vai escrita. E vai continuar escrevendo. Você tem que terminar esse livro aí, cara. E eu, depois que eu terminar de tomar banho, eu vou vir aqui. Cadê? Escrita. Continuar escrevendo também. Erro nos fatores quânticos redondos. Eu também tenho que... Que evoluir minha escrita aqui também. Ó. Agora já é 1h30. Minha mãe tem que ir trabalhar às 15. Então deixa ela aí um pouco. Ó. Gabriela quer ir pra casa de Laura solteiros. Pronto. Ela é solteira. Já ferrou o treco. Depois das aulas. Tudo bem? Sim, tudo bem. Pode ir. Deixa lá. Vai me dar menos trabalho aqui. O que é isso? Era pra você ir lá continuar escrevendo. Não assistir TV. Olha. Minha mãe foi lá mexer no computador. Então você vai... Limpar. Essa sobra tá queimada. Chegar almoço. Tudo ok, né? Tá tudo limpo. Tomar ducha. Sim, tá tudo limpo. Olha. O que é que eu tô fazendo? Não era pra fazer isso. Eu coloquei pros caras e faziam tudo. Eu cliquei lá de fora. Não cliquei pra fazer. Pera que louco. Pode mexer no banheiro. Depois queima ele aí e ferra tudo. Então deixa eu ver minha mãe. Cadê minha mãe? Ô, calma aí. Hoje é quarta. Hoje eu não tenho trabalho, não? Sim, hoje eu acho que eu não tenho trabalho. Então tá de boa. Tá tranquilo. Então vai lá. Tocar sozinho. Apresentar. Conversar de jeito. Fazer serenato. Porra. Fazer serenato. Vai fazer uma serenato pro meu pai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. Faz serenato aí pro meu pai. Vamos ver esse manjo dos paranauê. Isso, vai fazer serenato lá no banheiro, né? Ou não. Vai fazer serenato lá de fora. Tá bom. Pô, quem que deixa essa TV ligada aqui? Não, eu que vou ter que desligar. Não. Meu pai desliga isso aqui depois que ele terminar de tomar banho. E depois vai lá no computador trabalhar a escrita. Ah, eu tenho... Meu pai tem que tá aqui. Hum... Conversar romance. Pô, cadê o treco? Sumiu? Então tá, vai. Olha, tem lá de fora. Tem lá de fora. Vamos ver. Vamos ver. Ó, ó, ó. Que isso? Ó. Que isso? Meu pai ficou até impressionado aqui. Aí sim. Ó. Aí sim. Deixa eles lá acermando, vai. E o que eu tô fazendo? Eu tô jogando? Que rolo é esse? Não é pra jogar, não. Pra escrita. Começar romance, ficção. Começar romance, começar romance. Só tem romance. Car livro. Começar artigo. Começar biografia de ciclone. Sim, vou começar a biografia de ciclone. Não sei das quantas. Que eu acho que... Cadê? Tá com som? Tá reclamando? Começar... Histórias do caçador. E caça. E a caça. E a caça. Assustada. Pronto. Começa a escrever isso aí. Irmã, deixa eu ver que rolo que ela tá aprontando. Cadê? Ela tá no chão? Olha que casa chique ela tá. Tá fofocando. Olha aí, banho de fofoqueira. Vamos ver. Engraçado, especial, maldoso. Amigável. Não, deixei de boa. Olha que atrevida. Tá indo na... O que que ela vai fazer na casa dos outros? Sumiu. Ah, eu tenho que colocar pro piso de cima, né? Sim. Olha lá, tá indo mais pra cima ainda. Que isso? Olha, ela vai jogar alguma coisa aqui, hein? Ó, eu posso jogar no... Jogar videogame. Que isso? Eu sou atrevido demais. Mexo nos trecos da casa dos outros à vontade. Tá bom, vamos voltar lá pra casa, ver o que que tá rolando lá entre meu pai e minha mãe. Olha, minha mãe já tá indo dormir. Ah, não, tá só descansando. Não, você, vagabundo, pode trabalhar sua escrita. Refinir a habilidade escrita, porque você tá precisando. Cadê? A habilidade. Escrita. Tá só nível 4. E eu? Olha lá. Eu? Tô no 5 já, viu? Você tá atrasado. Olha, eu também tô melhorando ali, ó. Tá vendo? Tem que ser trabalhador aí. Então, já é 19. Amanhã eu trabalho, né? Vamos ver. Amanhã deve ser quinta. Amanhã eu devo trabalhar assim. Então, só quarta e domingo que eu não trabalho. Quem não trabalha na quarta, né? Tá bom. Então, vamos colocar o tempo rápido, vai. Acho que vou colocar minha irmã pra vir pra casa, hein? Vem pra casa, menina. Para de jogar isso. E vem pra casa. Olha, já fui dormir, tá vendo? Tá todo mundo indo dormir. Tá cansado. Ó, chegou, hein? Que isso? Chegou da onde? Veio de bicicleta? Então tá, né? Você, menino. O que você tem que fazer? Preparar waffles. Até agora você não preparou esse waffles? Comer jantar. Carrão. Não, o waffles é de manhã, né? Não tá com fome, não, né? Tá só com muito lixo aqui. Então, minha mãe que tá acordada. O que você já acordou, mulher? Você olha de acordar? Então, eu depois vou jogar esse lixo fora. Não tem nenhum lixo aqui? Acho que esse lixo não tá sendo usado, hein? Levar lixo pra fora. Aqui no banheiro. Não, no banheiro também não tem. Pô, era pra você continuar trabalhando lá, levar o lixo pra fora depois. Então vai, leva isso rápido. Eu vou tirar esse lixinho daqui, já que ninguém tá usando ele. Agora você vai lá continuar preparando o jantar. Ela tá com fome, coitado. Eu vou ter deixado ela preparando o jantar aí. Então vai, deixa eu... Cadê? Modo compra. Vamos tirar esse lixinho daqui. Vem cá, lixinho. Não, o que é despopular? Não quer saber de popular coisa nenhuma. Será que só quer gastar meu dinheiro aqui? Eu tirei o lixo. Eu acho que... Tem alguém que tá com um desejo de comprar coisa cara? Deixa eu ver. Não. Isso aqui quer jogar, formar grupo. Opa. Escrevi um livro, valendo. Opa, isso aqui é válido, hein? Sim, minha irmã quer ir assistir um filme. Domingo você vai assistir um filme? Ou sábado? Hoje não. Você tem aula? Vai assistir filme? Hoje não. Ó. Que isso, minha mãe melhorou a habilidade na culinária. Tá bom, assim. Vamos passar o tempo rápido aqui. Meu pai tá lá trabalhando até agora, hein? Quinhas de dinheiro, autorais, direitos, dinheiros. Olha, deixou o negócio ali. Que isso? Alberto acaba de fazer a amizade com o Gabriel. Oh! Como assim? Acabou de fazer a habilidade com a própria filha. Tá bom, né? Fez amizade com ela dormindo, tá? Beleza, sim. Então vai, todo mundo acorda aí pra ir trabalhar. Pô, eu tenho que trabalhar, esse pão de vagabundo. É três da manhã. Então deixa eu ver. Eu tenho que melhorar a minha habilidade mecânica, então isso eu tenho que esperar alguma coisa dar problema. Então é eu que tenho que arrumar. O livro, depois eu posso começar a escrever um livro. Opa, apareceu coisa aqui pra minha mãe. Prenderam receita nova, não. Vai aprender receita nova? Nada, não. Já tem... Já tem... Já vai pescar antes das seis. Pós o tempo, pós o tempo. Então deixa eu ver. Eu posso fazer minha mãe ver cá. Pescar. Acordar. E vamos no tempo rápido. Vai pescar antes das seis, vai. Vai. Levanta. Levanta pra ir pescar, vai. Levanta. Por que não levanta? Vai dar depois das seis. Vai dar depois das seis isso. Levanta. Ih, minha irmã cuidou com o pé direito hoje. Pé esquerdo. Isso, vai pescar, vai. 5,56. Por favor, ainda dê. 57, 58, 59. Deu? Ah, vai falar que não deu porque é de dois minutos. Tá de brincadeira comigo. Ai, meu Deus do céu. Vamos deixar ela pescando aí, né? O negócio de pescar. Opa. Ah, achei que tinha dado a habilidade duradoura aqui, mas não deu não. Ó, o homem tá indo pra escola aí, hein? Minha irmã tá indo pra escola. Cadê? Já foi. Rápido, hein? Não foi, não. Ah, era eu que tinha ido. Eu e meu pai. Falei pronto. Então vai, vai lá. Vê se tem conta. Pagar contas, sim. Tem contas. Então vai, pode parar de pescar aí. Já pescou demais. Vai lá pagar as contas. Olha, esse moleque que eu jogando jornal aqui todinho. O que eu vou... O que eu quero fazer com o jornal? Vai. Procurar emprego. Emprego, ler. Procurar aulas com desconto. Tá cansada? Tá cansada? Não tô cansada, não. Tá de boa. Dá um abraço amigável. Sim, vou pegar isso aqui que depois posso dar um abraço pro meu pai lá. Opa. Faltar a escola. Que desejo é esse de faltar a escola? Negativo. Não vai faltar a escola nada, não. Acho que é sim. Circunstância, mulher presente é um amigo. Então vai, vamos ver se minha mãe acha alguma coisa aqui. Ela precisa de alguma aula de canto. Porque ela que tá ganhando menos aqui em casa. Falaram que minha irmã pode procurar um estágio. Depois vou ver se eu acho um estágio pra ela. Pra ela ganhar dinheiro também. Vai, vai achar alguma coisa aí? Vamos colocar rápido, vai. Não acho nada, não. Ah, aula de jardinagem. Não quero aula de jardinagem, não. Pronto, tá loucona. Tocar sozinho. Vai lá aumentar sua habilidade, vai. Você tá precisando. Tá precisando. Formar grupo, pescar. Se eu não conseguir amanhã pescar esse negócio, eu vou cancelar esse negócio. Quem que sai pra pescar essas horas? Seis da manhã? Nem meu pai que gosta de pescar vai pescar essas horas? Tem que pescar de noite. Ó. Uhul. Hehehe. Ó, meu pai tá ganhando dinheiro lá. Tá subindo o dinheiro. Tá com 7.500. Pô, meu pai tá ali. Tá mexendo aí nos seus trecos, né? Opa. Emprego depois das aulas. Então, objetivo. Arruma um emprego. Ver local. Vamos ver onde que é. Ó, vamos lá no mapa. Vamos pegar minha irmã. Vem cá. Pegar cartão. Pegar cartão. Pô. O que é isso? Não era o emprego ali? Por que que tem um balão aqui, meu Deus? Ai. Não, eu quero... Eu quero ver o balão. Ai, meu Deus. Bom, eu não sei. O emprego tava falando que era aqui, né? Ou é aqui? Não. Vai, pega um cartão aí. Vai que é isso, né? Consegui um emprego de meio período. Ai, meu Deus. Depois eu vou lá no computador. Deve que lá no computador tem esse negócio do emprego. Voltar ali pra casa. Depois já tá em casa. Tá trabalhando, tá cansado, tá com sono. E eu? Eu tenho que começar o livro. Escrita. Comprar livro. Continuar escrevendo. Sim. Eu tenho que fazer meu livro valer bastante dinheiro. Depois já tá indo dormir. Minha mãe. Cadê minha mãe? Minha mãe tá lá no emprego. Vamos lá. Rotina. Trabalhar duro. Porque você precisa ganhar um aumento. Você ganha 25 por hora ainda. Você é que tá mais atrasado aqui na família. Irmã, o que que ela tá fazendo? Vamos ver que rolo que ela tá aprontando. Tá na aula, né? Ou não. O que que ela tá aprontando aqui, meu Deus? A paparazzi louca. A paparazzi louca ali. Já tá aqui de novo. A Narcisa. Pô, Narcisa. O que que você fica estoqueando a gente? Vai lá conversar com ela, vai. A apresentação amistosa. Tirou foto. Tirou foto e tudo. Tô tirando foto. Sou trivida. Por que você tirar foto da minha irmã? Fogapunda. Então vai, deixa ela terminar... Fazer esse trabalho dela aqui. E aí eu vou lá conversar com você, se você ainda estiver aqui. Opa. Então vai. A apresentação amistosa. Vai, fala. Ó. Pronto. Por que minha irmã é famosa? O que que ela fez pra ser famosa? Contar piada. Engraçada. Chamar atenção. Você é maldoso. Não, você é maldoso. Não, você é amigável mesmo. Tudo certo? Falando sobre a arte. Não, tá bom. Vai conversar nada não. Vai embora pra casa. Vai, menina. Vamos conversar com esses loucos aí. Ó, o que que é isso? Ganhar um livro de estrelato. Tá. Deve ser ficar mais bolado aí, né? Ganhar uma promoção. Dar um abraço amigável. Vou tirar esse negócio de pesca e colocar o de promoção. Então vamos lá em casa. Cadê meu pai? Tá em casa? Não, você tá trabalhando ainda, né? Você trabalha até tarde. Então vai, vamos colocar pra ir rápido. O cara que você chegar lá em casa, você vai dar um abraço lá no meu pai. Olha, o que que é isso? Tem alguém... Tem alguém fuçando no lixo aqui. Essa vitória de Andrade tá mexendo no lixo. Mulher louca. Começou um incêndio? Ferrou, menina. Sai de casa. O que que tem que fazer? Apagar. Apaga fogo. Apagar todas as luzes. Apagar chamas. Todo mundo apagando chama. Apagar chama. Meu Deus, tá pegando fogo em minha casa. Vai morrer todo mundo. Ferrou. Vai, bombeiro. Esse tá escuro. Ufa, apagou. Caramba. Deixa eu substituir, vai. Magia. Ai, meu Deus. Cadê? Esse aqui é meu pai? Não. Esse aqui é meu pai. Vem cá. Amigável. Especial. Não. Como é que é a abraça mesmo? Formar grupo. Sim, vai formar grupo lá com meu pai. Depois formar grupo, contar piada. Romântico. Cadê o abraço? Tinha um abraço aqui, eu lembro. Abraço amoroso. Deve ser isso. Não, é abraço amigável. Tem que ser amigável. Amigável. Abraço. Sim. Pronto. Ferrou. Pegou fogo na minha casa. Apaguei a luz. Como que eu apaguei a luz? Que eu nem sei. Apaguei a luz da minha casa. Como é que eu ligo ela de volta? Acender. Opa. Acender automaticamente. Este é o aposento. Não vai. Acender luz negra. Definir cor. Definir intensidade. Acender. Todas as luzes. Isso. Definir intensidade. Menos brilho. Normal. Mais brilho. Esta luz. Oh. Não sabia disso não. Que isso. Vai. Dá um abraço amoroso. Não é um amigável. Tem que dar um abraço. Pô. Por que não quer dar um abraço? Meu pai porcão. Fala com minha mãe lá. Volta. Volta. Isso. Vem cá. Minha mãe aqui. Amigável. Abraçar. Eu não estou dando conta de abraçar nem minha mãe. Pronto. Bom pessoal. Este vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar aquele seu joinha. Deixe aí também aquele seu favorito. E é isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.